Oi meus amores, tudo bom? Gente, está chegando o dia da nossa viagem para Maceió e eu estou super ansiosa. Hoje é sábado, nós vamos viajar amanhã, no domingo, de madrugada para segunda, na segunda-feira. E eu vou arrumar a mala junto com vocês. Vamos levar duas malas de 10kg cada uma. Então eu vou organizar a mala junto com vocês, vou mostrar todas as peças que eu vou levar, as peças que o Matheus vai levar também. Eu adoro organizar a mala, gente. Eu acho que é a parte minha preferida, assim, da pré-viagem, sabe? Eu gosto de separar as coisas, eu gosto de organizar, eu gosto de deixar tudo em ordem. Enfim, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixa muito like se vocês gostam de vídeo assim, se inscreve no canal se você for novo e não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Eu vou estar postando tudinho da nossa viagem para Maceió. Gente, já separei aqui, ó, para vocês verem o primeiro look. O primeiro look é para ir no aeroporto, né? Para ir, para voltar e ir embora. Então eu separei uma calça jeans básica, aí uma camiseta preta, básica também, e uma camiseta branca. Aí eu decido amanhã se eu vou com a camisetinha branca ou com a preta. E um tênis, vai ser essa roupa que eu vou ir e vou voltar. Então é bem simples, bem básica, né? E a única coisa que faltou aqui foi uma jaqueta de frio. Porque como no aeroporto é frio e a gente vai de madrugada, então eu vou levar uma jaqueta de frio, né? Vou ir vestida, na verdade. E também já se precisar, em algum caso, usar lá também, que eu acho bem difícil, porque lá é bem calor. Mas aí eu já tenho a blusa de frio que eu vou levar. Conforme eu for mostrando, eu já vou tirando da mesa, assim depois eu já coloco a mala aqui em cima para me arrumar. Continuando, então eu vou levar dois vestidos, ó, um vermelho e um amarelo. Um macaquinho branco. E aqui tem algumas peças de roupas. Eu montei alguns looks também, né? Saia jeans com camisetinha, shortinho jeans também, se caso eu quiser ir na praia com shortinho jeans, né? Ou até mesmo saia à noite. Então aqui tem três short jeans. Aí eu acho que tem dois bores e duas camisetinhas. São esses looks que eu vou levar. E também uma saia longa com um cropped. Esse daqui eu vou levar como se fosse um extra, né? Se caso a gente for num restaurante, ou for passear em algum lugar mais legal, assim, de noite, dá pra mim usar ele. De sapato, eu vou com um tênis, né, pra mim ir e voltar. Vou levar meu chinelo, velho de guerra, né? O único que eu tenho. Não comprei novo, gente. Vou levar o que eu tenho aqui em casa mesmo. E vou levar uma rasteirinha mais bonita. A rasteirinha eu vou usar todos os dias, provavelmente à noite. Mas um dia, se eu não quiser usar a rasteirinha, quiser usar o tênis, dá também. Então eu coloquei nesse saquinho aqui, que ele é ótimo, gente, ó. Em mala, sabe? Fica bem organizado e também não fica em contato com as roupas. E em outro saquinho eu coloquei sutiã, calcinha, máscara também. A máscara está dentro de outra sacolinha, tá, gente? Então eu coloquei aqui, ó, dentro do saquinho, que daí assim fica bem organizado também. Daí, gente, eu vou levar dois pijamas, ó. Um de shortinho com camisetinha, né? E um de vestido. Eu vou levar dois, porque nós vamos ficar sete dias, né? Então eu consigo trocar também. E eu vou levar três saídas de piscina, gente, ó. Vou levar essa verde limão, vou levar essa branca, bem basiquinha. Essa daqui, ela é muito boa, porque ela é de marra na cintura. E ela é bem prática. É um tecido só, né, gente, que eu fiz de saída de piscina. E ela é bem pequena também, ela não ocupa tanto espaço, comparado com as outras duas, que ocupam um pouco mais de espaço. E vou levar essa amarela. Então eu vou levar três saídas de piscina. Eu tô querendo até comprar mais uma, viu, gente? Fiquei sabendo que lá em Maciel tem bastante opção linda. Enfim, vou levar essas três e quem sabe eu volto com mais uma. Vou levar também três conjuntos de biquíni. Vou levar esse preto e branco, que eu adoro. Ele é muito bonito. Vou levar um mais colorido, esse verde aqui, ó, com tucano. Esse daqui eu comprei em Arraial do Cabo, gente. Ele é muito bonito. Vou levar esse branco inteiro também. Ele é o mesmo modelo desse, também comprei em Arraial do Cabo. E vou levar uma parte de baixo, porque daí se eu quiser fazer composição com esse branco, dá certo. Então eu vou levar três conjuntos, né, e uma parte de baixo extra. Vou levar também, gente, essa capinha aqui, ó, a prova d'água pro celular. Eu não coloco embaixo de água, tá? Que eu não confio, né? Mas eu vou levar. E vou levar também dois óculos de sol. Vou levar esse daqui, ó, marrom. E vou levar esse preto. Eu gosto de levar dois, porque assim não fica repetido nas fotos, né? Gente, vou levar dois acessórios para o cabelo. Essa presilha aqui, ó. Olha que linda. Dá pra usar, né, à noite também, ou de dia. E vou levar essa tiara. Que eu sempre uso tiara, né, eu adoro. E daí, gente, vou levar essa bolsa aqui, preta, pra me usar à noite. Por quê? É pra me levar celular, né? Levar também a câmera pra gravar pra vocês. Ela tem um tamanho bom, ó. E ela é básica, combina com todos os looks. Então eu vou levar ela. Aí eu peguei um chapéu. Peguei esse daqui, ó. Gente, tô tão triste que eu vou levar um só. Porque, vou falar bem a verdade, eu sou apaixonada por chapéu. Eu tenho vários. Mas não vai caber mais do que um. Então eu vou levar esse daqui com o meu nome, pra mim fazer algumas fotos também. Pra mim usar. Fica bem bonito, né? E ele é mais fácil de dobrar, ó. Ele dobra, sabe? Porque os outros que eu tenho não dobram, não dá. Então eu não vou conseguir levar. E vou levar duas bolsas, gente, ó. Ele é grande, mas ela dobra também. Vou levar essa daqui de Balneário Camboriú. Que eu comprei quando eu fui viajar de cruzeiro. E vou levar essa daqui, I Love Aruba. Nunca fui pra Aruba, gente. Mas eu ganhei da minha mãe. Minha mãe já foi. E ela trouxe pra mim. Eu amo essa bolsa. Ela é muito linda, né? Ela é azul marinho. Ela combina com tudo também. E ela é bem espaçosa. E eu gosto de bolsa de praia que não é transparente, sabe? Que não dá pra ver dentro. Porque daí assim eu consigo guardar carteira. Consigo guardar várias coisas, né? Às vezes tá alguma coisa mais pessoal. A câmera mesmo, né? Celular. Eu não gosto que fique mostrando. Então eu vou levar essas daqui. E aqui tem a minha necessaire. Com as minhas coisinhas de higiene pessoal, né, gente? Ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Não tem tudo aqui. Porque eu coloquei um pouco na necessaire do Matheus também. Então eu vou levar um olhinho pro cabelo. Vou levar shampoo e condicionador. Aí eu comprei esse daqui da Pantene. Eu nunca usei ele, gente. Mas eu vou testar. Espero que seja bom. Eu gostei muito. Porque eles são dois frascos menores, ó. 150 ml e 175 ml. Então eu compensava. Porque normalmente o shampoo ele é maior, né? Vou levar também um protetor solar para o rosto, né? Eu gosto bastante desse daqui da Renew. Então ele é fator 50. Vou levar desodorante também. Esse daqui da Giovanna Baby. Que eu tô gostando muito dele. E eu comprei esse hidratante corporal também da Giovanna Baby. Gente, amei o cheiro. É muito bom. E aqui tem um lacinho pro cabelo. Eu gosto esses daqui, ó. Porque daí não machuca o cabelo, sabe? E ele é colorido. Gosto bastante dele. E vou levar também esse hidratante para o rosto da Nivea. E uma dica pra vocês. Pra quem não gosta de levar perfume e tem medo, igual eu. Eu moro de medo, gente. Aconteceu alguma coisa com o meu perfume. Sei lá, explodindo a mala. Apesar de a gente vai levar no avião junto com a gente. Mas eu tenho medo. Eu coloco nesse frasquinho aqui, ó. É um frasquinho de espirrar. Você compra em lojinhas assim de... Que vende coisinhas de higiene pessoal. Então, gente. Fica a dica pra vocês de colocar o perfume nesse frasquinho. E depois eu vou encher mais um pouco. Mas eu acho bem legal. Porque daí assim não tem perigo de acontecer alguma coisa com o seu perfume, né? O meu perfume, ele é grande. Então, ele ocuparia muito espaço. Seria mais pesado também. E eu não usaria tanto, né, gente? Então, eu vou encher depois mais um pouquinho. E é bem prático. Gente, vou mostrar agora pra vocês o que eu vou levar na mochila de mão, tá? Não tem segredo. Nem vou tirar daqui, porque não tem muita coisa. Aqui tem uma necessaire de maquiagem. Tem uma bem pouca coisa. Tem só o básico do básico mesmo. Aí aqui está a escova de dente com pasta de dente. Aí aqui já fica a minha e do Matheus. Vou levar na mochila. Aí aqui a capinha pro meu óculos de grau. Aí eu vou levar essa escova de cabelo menor. Que assim não ocupa muito espaço também. Aí aqui está a papelada do voo, né? Essas coisas. Minha carteira. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, carregador, ó. Carregador pro celular. E uma bolsinha de moeda. Vou levar também. E aqui fora tem um álcool em gel, gente. Também vou levar. Então, ele está aqui na bolsa já. Bom, gente. Então, a mala já está aqui. Vou começar a organizar pra vocês verem. E aqui tem alguns saquinhos. Eu vou colocar as roupas dentro deles. Eu comprei algumas peças na loja da Shein. Naquele site. E veio nesse saquinho, gente. E eu amei. Aí eu lavei, né? E eu gostei bastante. Porque vem assim, ó. Dá pra fechar, sabe? Com esse zíper aqui. Então, eu achei muito prático. Então, eu vou reutilizar, né? Eu vou usar de novo. Pra quando eu for viajar. Quando eu precisar. Igual eu vou precisar dessa vez. Então, eu vou usar eles pra colocar as roupas dentro. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vou gravar todos os dias pra vocês lá em Maceió Eu espero dar muitas dicas pra vocês Eu espero mostrar tudo pra vocês Pra que vocês também possam conhecer esse paraíso Gente, vou finalizar o vídeo então Um super beijo, fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau